Nothing more for you O homem ou a mulher? Quem trai mais? Eu não sei, porque eu não entendo disso Quem trai mais? O homem ou a mulher? Trai? O homem, né? O homem só trai porque existe a mulher Pra poder estar lá junto, né? Então a traição mais vem da mulher Quantos meses? Seis Esse é o segurança Só o segurança Qual que é o nome dele? Davi Davi, quantos anos? Cinco anos Vocês vêm assistir um show ou pra mexer no celular? Hoje você tá curtindo com o Zé Felipe Quero fazer uma participação com ele aí Desde de manhã tô aí correndo atrás Só dá uma palia aqui, programa variedade agora É mais ou menos assim, ó Tchá tcharará tchá 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 Gendro Moura de Cuiabá Alô Muziba Quem trai mais? O homem ou a mulher? Quem trai? O homem ou a mulher? O homem As duas tá viúva? Viúva? Não A gente namora A gente namora O homem solteiro aqui, ó Olha, menina O show tá bom, mas o show Ave Maria, ótimo, ótimo Alô moçada, um abraço a vocês Eu tô com programariedade, né? Homem solteiro A loira Você tá curtindo o show? Maravilhoso, Zé Felipe veio pra São Lago Essa noite, promete? Promete! Ai, tô solteiro ou tô acompanhado? Meu marido Você tá gostando do show? Só os três solteiros Só os três solteiros Tá top Os três solteiros, professora? Não, não, não O show não é só pra adulto Também é pra criança Você vem acompanhando seu filho hoje? Meu neto Teu neto João, o neto Ela vem acompanhando Quantos anos tem o neto? Quatro anos Hoje, as crianças, ó Todas tão curtindo o show dele lá Zé Felipe Irmã Quem trai mais? O homem ou a mulher? Claro que o homem Olha lá, João João Até que enfim a vaca foi pro brecha João, imagine Olha aqui, ó Ia chegar na minha casa Só que não aguentou o baque Ai, que situação Que coisa feia Atolou João, imagina Que eu encontrei A louca A gata louca Gata louca Sozinha na pista hoje? Com certeza que não O gato louco tá lá na frente Ele tá mais alvoroçado Pra você ver Se é Felipe que eu Vai curtir o show Ou vai ficar de longe? Vou curtir o show Estamos curtindo o show Olha, bebe devagar Vamos pra cima Se você beber mais Eu te levo na minha vassoura Mais tarde, tá bom? Ui, gazela Ai Tá louca Olha, você tá gostando do show? Amando Manda um beijo pra eles Zé Felipe Olha Zé Felipe E esse homem bonito Aqui Eu sou carioca Nós vamos casar Amanhã Sabadão Nós vamos casar, tá? É verdade É sério Todo mundo aqui é carioca Vem todo mundo pra cá, ó Ui, gazela Oi Oi, jo Beleza? Eita, tamo junto Sim, muito, muito Olha, o senhor só tá na água Tônica Tá ótimo Gente, que homem fino, né? Sim, muito Ui, gazela Oi Joel, você tá na onde? Nothing more for you